E, por fim, a alma racional no homem. Só que o homem também tem a alma vegetal, a alma animal e a alma racional. Não é possível nem que ele não tenha, por exemplo, uma delas, tenha só a vegetal e a racional, porque a racional também, de alguma forma, subentende a animal para Aristóteles. Então, uma subentende a outra. E aí, também tem um, na natureza, tem um determinado grupo de entes que encarna uma dessas almas, principalmente. Os animais, a alma animal. Os vegetais, a alma vegetal. O homem, a alma racional. E daí que vem também a ideia, a definição aristotélica de homem como animal racional. O homem é um animal, o gênero dele é animal, mas ele tem uma segunda coisa que todo o grupo dos animais não tem. Se chama razão ou intelecto.